Olá você que sonha em ter um canal monetizado no YouTube. Quero mostrar a você aí o quanto é difícil você conseguir monetizar e o quanto frágil é o seu canal quando você chega a conseguir a monetização. Primeiro vou mostrar para você como você qualifica o seu canal e depois nós vamos falar sobre o risco da perda da monetização. Vamos lá. Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é ter mil inscritos. Você precisa de ter mil pessoas acessando o seu canal, ou seja, te seguindo. Se inscrevendo no seu canal. Não basta as pessoas assistirem ao seu vídeo, elas têm que estar inscritas no seu canal. Segundo critério é você verificar as duas etapas de segurança. Se você não tiver ativada as duas etapas de segurança, você não vai poder monetizar seu canal. O terceiro critério é atingir 4 mil horas. Você precisa de ter pelo menos vezes 60, 240 mil minutos de exibição. Aí sim você se qualifica para começar a sonhar em monetizar. E depois você não pode infligir o aviso das diretrizes da comunidade. Porque eu falei você sonhar em monetizar. Porque mesmo você fazendo isso tudo, o YouTube ainda vai levar um tempo para analisar, depois da qualificação do seu canal, se ele tem qualidade para ser parceiro do YouTube. Às vezes o canal não tem qualidade, às vezes o conteúdo não é interessante e ele simplesmente não vai querer monetizar o seu canal. Agora vamos supor que você consiga atender a tudo isso e está monetizado o seu canal. Qual é a fragilidade, qual é o risco de você perder a monetização? O risco está aqui. Se você postou um vídeo que você não entendeu que aquele vídeo ferisse os direitos de diretrizes, as regras do YouTube em relação à comunidade, você perde a sua monetização e aí o seu canal é punido. Essa punição, se você não reverter a decisão, vai ficar 90 dias ativo no seu canal. Ou seja, você só vai poder voltar a se qualificar para monetização daqui a 90 dias. Ainda mais, você terá que passar pela qualificação do YouTube. Ou seja, a equipe do YouTube vai analisar se o seu canal é interessante. Então, não basta você atingir os quatro níveis. Tem que o YouTube querer monetizar o seu canal por achá-lo interessante. Então, você faz um esforço tremendo e poderá passar por a qualificação novamente por causa de uma falha, um erro, ou mesmo uma análise injusta do YouTube. Ou seja, você senta na graxa literalmente. Então, você aí que sonha de ter um canal monetizado, se eu fosse te dar um conselho, te daria o seguinte conselho. Abra uma conta na odisse.com ou odisse, odisse.com faça ali a sua conta e sincronize com o seu YouTube. Caso você perder a monetização do YouTube, pelo menos você está ganhando criptomoedas na plataforma odisse com todo o seu conteúdo. Pelo menos você não fica desamparado. Porque muita gente acaba perdendo a monetização do YouTube e é a única coisa que ela tem na vida. É a única fonte de renda. Principalmente os jovens. Então, tome cuidado com o aviso de diretrizes da comunidade. Se você infringir, já era. Porque se você não reverter a decisão, são três meses de agonia. Fora o tempo para se qualificar de novo. Fora o tempo para analisarem. Ou seja, você pode ficar aí um ano como aconteceu comigo sem poder monetizar. E sabe-se lá Deus quando irei monetizar no YouTube. Ou talvez largue mão no YouTube e fique apenas na odisse.com Grande abraço. Verso appréia. E aí E aí Obrigado.